Olá pessoal do canal, bom, esse vídeo de hoje, ao contrário do canal que fala que é divertindo-se com música, é um vídeo que eu venho comentar esse assunto de pandemia, de necessidade, que eu vejo que alguns músicos estão passando. Então na verdade não é bem um vídeo de diversão, foge um pouquinho do foco do canal, mas eu acho que não tem como não falar. Então se você é aquele músico que está passando dificuldade com essa situação de isolamento social, você às vezes é aquela pessoa que vivia daqueles contratos de bares, de festas particulares, e está aí esperando para ver o que vai acontecer, eu acho que essa troca de ideia aqui pode ser muito útil para você e para todo mundo. Imagina o seguinte, que agora todo mundo está precisando de ajuda, todo mundo. O fato é esse, não é só você, não sou só eu, porque a gente está precisando das maiores, das mais diversos tipos de ajuda possível. Ajuda material, ajuda emocional, ajuda espiritual, ajuda financeira, tudo quanto é tipo de ajuda, alguém está precisando. Então se você é aquela pessoa que acredita que enquanto como músico sua vida profissional acabou, que o mundo não vai ser mais igual, não vai ser diferente, e que eu vou vender meus instrumentos, dizem que eu não vou mais mexer com música, que eu vou desistir dessa vida. Então assim, já para o vídeo agora, nem passa para frente para não perder o seu tempo, porque esse vídeo realmente não é para você, porque a ideia aqui é dar dicas para as pessoas terem algum insight do que fazer para às vezes melhorar um pouco a sua situação, não só agora, mas no futuro. Então se você não acredita que não vai conseguir viver mais disso, já corta. E agora se você acredita, eu acho que a gente pode chegar em um denominador comum que consiga te ajudar. O detalhe é que na perspectiva mais otimista possível, o mundo não vai ser como era antes, em nenhum sentido. E aí resta cada um acreditar naquilo que pode acontecer. Só que fato é que eu acredito que uma das coisas que mais vai estar em alta quando acabar essa parte de isolamento vai ser literalmente a questão de lazer. As pessoas sentem necessidade de estar juntas, de ir num barzinho, de escutar uma música ao vivo. Então eu acho que isso vai fortalecer muito as pessoas que vivem de música. Só que o detalhe é que vocês precisam comer hoje. E aí vocês não têm a visibilidade daqueles cantores que estão no mainstream, que conseguem doações exorbitantes nem para se ajudar e nem para às vezes ajudar outras pessoas. Então você literalmente tem que pensar em você agora. E o que você pode fazer nesse caso, nessa situação que está difícil? Muitas pessoas, eu acredito que estão caindo em si, que o lazer faz falta, que a cultura é interessante. Então isso aí vai evoluir. Agora o seguinte, você está pensando só no hoje ou você está pensando no futuro também? Pensar no hoje é importante porque você tem suas necessidades básicas para ser cumprido, mas a gente também tem que pensar no futuro. Então uma das ideias que eu trago aqui, que eu estou vendo muito músico, eu participo de alguns grupos de WhatsApp que tem diversos músicos em várias partes do estado e eu vejo algo interessante de algumas parcerias que o pessoal está fazendo. procura aquele estabelecimento que você já fazia algum tipo de show antes, seja bar, seja restaurante e oferece. Gente, o mundo está conhecendo o que é life, o que é sentar na frente às vezes de uma televisão e ver um cantor trabalhar à distância. E você pode fazer o mesmo para aquele bar, para aquele restaurante que é regional, às vezes aquele domingo. Então oferece para o proprietário do bar durante a semana nas suas mídias sociais divulgar que você vai fazer uma life em parceria com aquele restaurante tal e às vezes coloca um cupom de desconto. Todo mundo que entrar no site ou por alguma forma entrar em contato com o estabelecimento que comprar com aquele cupom vai ganhar um desconto e você receber algo do proprietário do estabelecimento ou que seja, às vezes vai ter um sorteio. Olha, nós vamos sortear um prato X do restaurante tal durante a life tal então acompanhe todo mundo e tudo mais. É uma forma de você às vezes receber algo para fazer a propaganda do estabelecimento e o estabelecimento também ser divulgado para todos os seus seguidores. É uma parte interessante também, é um item que quer ser verificado. Não só isso, às vezes no momento da live, vamos fazer uma live dia de domingo, almoço de domingo porque os pratos vão ser entregues no período da manhã de modo que a família que já estiver almoçando pode, vai ter esse sorteio. Pode convencionar de que um sorteio de um brinde melhor de acordo com doação. Aquelas pessoas que estiverem assistindo a sua live que fizerem doação vai ter um número de acordo com a doação que é o primeiro que doar o número 1, o segundo que doar o número 2, o terceiro e no final da live faz sorteio. Hoje tem site que faz isso. Então você pode entrar ao vivo, virar o dispositivo seu de câmera, seja do celular, seja do computador, virar a câmera, mostrar um determinado site. Ou esse sorteio pode inclusive ser feito no site do estabelecimento comercial de modo que eu entro lá nesse site e falo assim, ó, eu quero sortear um número de 1 a 50, que foram 50 números de doadores. Ah, o número sorteado foi o número 3. Quem que é o número 3? O número 3 é o fulano de tal. Ó, o fulano de tal acabou de ganhar um pra tal que vai ser entregue na sua residência. Favor agendar a data que você quer que esse brinde seja entregue. É uma forma de motivarem as pessoas a fazerem doação. Porque às vezes elas vão doar e falam assim, gente, eu também tô precisando. Porque tá todo mundo precisando. Às vezes a sua live tem poucas pessoas ali, mas são pessoas que vocês estão precisando também. E gostam do seu trabalho. Então às vezes é uma forma de se ajudar e dela tá concorrendo a alguma coisa. Ou dela tá comprando o estabelecimento, tá te ajudando de alguma forma. Gente, agora a hora é fato. Não é hora de dividir lucro. Porque quase ninguém tá tendo lucro. É literalmente dividir prejuízo. Então se antes eu cobrava X num evento, eu vou ter que fazer X sobre 2 pra me manter. Se o estabelecimento cobrava X num prato, vai ter que dar um percentual de desconto pra vender. Porque as pessoas não têm às vezes aquele interesse de comprar pro melhor que seja pra às vezes comer em casa. Daquele estabelecimento que não fazia isso antes, tá? Porque aqueles estabelecimentos que sempre trabalharam com entrega, eles continuam mais ou menos no mesmo ritmo. Eles não viviam do público ir lá e consumir. Então vai ter que se inventar. Você que fazia às vezes eventos pra grandes públicos, será que não é hora de fazer um evento particular? Pensar em fazer eventos particulares? Eu tô vendo músicos que têm conseguido. Porque nessa parte de isolamento, quando a gente fala aí de encontrar... Eu queria encontrar às vezes 3, 4 casais amigos e a gente reunir pra escutar uma boa música, pra comer alguma coisa, que seja pedir, que seja fazer um churrasco. Não chega a ser uma aglomeração de pessoas. Desde que não tenha ninguém de grupo de risco, a gente tem que ter essa ciência, né? Pra gente não correr esse risco. Então o músico pode falar, gente, eu tô fazendo eventos particulares, no máximo pra X pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas, levando em conta que a família às vezes pode ter filhos e tal. Pra fazer esse evento, o que eu preciso? Eu preciso de um espaço de X metros quadrados pra colocar o meu equipamento e de que as pessoas não cheguem perto de mim ou não cheguem perto das pessoas. Então eu vou chegar, vou higienizar todo o meu equipamento, colocar meu equipamento ali num canto e tal. Vou fazer o evento, conversar, interagir, tudo normal com o pessoal. Terminou, vou pegar meu equipamento e colocar. Não vou ter contato com as pessoas e a gente vai manter uma distância, né? É possível. Inclusive essas pessoas divulgarem o seu trabalho. Falaram assim, nossa, eu contratei o fulano e ele veio cá, fez um evento assim, um showzinho intimista pra gente, foi muito bacana, que pessoa bacana. Essas pessoas vão te conhecer. Só que às vezes você não vai conseguir cobrar aquele valor que você cobrava antes de tudo estar acontecendo. Porque era um evento pra mais pessoas, muita gente queria pagar e tal. Mas às vezes a pessoa fala assim, poxa, será que se eu dispor de X reais aqui, eu juntar com esses quatro casais, dividindo, fica bacana? Só pra ter uma noite um pouquinho melhor? Tem pessoas que têm essa condição e às vezes a condição dela te ajudar é essa. Ela tá precisando de ajuda emocional, de ajuda espiritual, desse contato, ajuda cultural da pessoa ir lá tocar e você tá precisando do financeiro. Então será que não é interessante você divulgar que faz um trabalho desse, guardado todos os requisitos de saúde possível que eu possa ter, todos os cuidados com a saúde, de distanciamento, de não estar presente às vezes no lugar que tem grupo de risco, de não levar, de higienizar o seu equipamento? Será que não é interessante? Então olha só, a gente já falou de parcerias com empresas, com restaurante, nós falamos da questão do sorteio de brinde pra quem fizer doação, falamos de show particular, de você divulgar que faz isso. Por que não? Olha só, às vezes você não tem aquele comércio que faz uma parceria com você, você faz um sorteio seu de algo que você acha interessante sortear pra quem fizer doação na sua life. ó, quem fizer doação na minha life, fazer um live tal dia, quem fizer doação vai estar concorrendo a um show meu no dia que acabar esse negócio. Quem não quiser esse show intimista nesse momento, quando acabar, você vai marcar a data, o aniversário, alguma coisa, e eu vou estar presente lá pra fazer o seu evento, pra tocar, pra animar a sua turma e tal. Então eu vou sortear isso aí pra aquelas pessoas que doarem. Será que não é interessante? Tem empresas vendendo pacote de turismo pra 2021? Porque estão acreditando que no futuro, né, gente, não é possível que a gente vai viver assim pro resto da vida. Então vai acontecer, né? Então acho que agora, independente de qualquer coisa, é o momento de você mostrar o seu serviço, né? Deixar que as pessoas conheçam o seu trabalho, o tipo de pessoa que você é. Agora é a hora de você ser visto justamente pra você ser lembrado no futuro. Porque isso vai passar, de uma forma ou de outra vai passar. Então é a hora que todo profissional, de qualquer área, ele tá se reinventando. E a música não vai ser diferente. Não tem como ser diferente. Principalmente quem é pequeno, que vive de barzinho, que vive de eventos particulares, vai ter que se reinventar de alguma forma. Eu vou ter que arrumar outra forma de trabalhar. Trabalhar do mesmo jeito não vai funcionar. De hoje em diante, tudo vai ser diferente. E tem um parente meu, não é só parente não, tem muito amigo, que a gente numa conversa, ele falou, daqui um ano, você gostaria de ter começado hoje. Isso é forte. Eu vou até deixar o link nos cards aqui, pra quem tiver interesse, clicar no card aí e assistir. Ele gravou um vídeo interessante sobre esse negócio. Não tem a ver com música, mas tem a ver com iniciativas. Olha, o que que eu posso fazer hoje pra eu não me arrepender no futuro e de não ter feito nada? Então, às vezes, é interessante. Ó, daqui um ano, eu queria ter começado hoje meu projeto de divulgação, meu projeto de tornar um músico melhor, qualquer projeto que você quiser. O projeto até de deixar a música. Vou deixar a música, mas o que que eu vou fazer quando acabar isso tudo? Vou pegar, vou vender meus instrumentos e vou investir em quê? Então, é legal. Então, eu vou deixar o link no card aí, que eu acho que vale a pena vocês assistirem esse vídeo. Bom, gente, a ideia do canal é mostrar algumas coisas que eu faço particularmente pra me divertir com música, mas, infelizmente, né, a situação não é só diversão. E eu acabei tendo, sentindo essa necessidade mesmo de conversar sobre esse tema, de falar, porque eu tô vendo muita gente, às vezes, tá dentro de uma bolha, às vezes, eu não tô conseguindo ver. Pode ser que essas ideias que eu dei sirvam pra muita gente ou pode ser que não sirva pra ninguém, né? Mas eu acredito que serve pra muita gente, porque eu conheço o trabalho de muita gente e eu acho que vai dar uma luz de como você reinventar o seu trabalho, né? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se foi, já curte o vídeo aí, já inscreve no canal, de acordo com o que a gente for lançando material, né, de preferência mais descontraída, que não seja tão tenso quanto esse vídeo, você já fica sabendo. A ideia é sempre produzir conteúdos relacionados com música, ambiente musical de uma forma geral, né? E se você achar que esse vídeo pode ajudar alguém também, já compartilha com os amigos, que às vezes você tá sem ideia, mesmo que você não seja músico, mas tem um amigo que é músico, olha, essa ideia aqui é legal de fazer parceria, vamos fazer... Gente, qualquer... Às vezes, eu tô falando de restaurante, mas é qualquer estabelecimento. Às vezes, você vai ter uma oficina mecânica que é que você divulga o trabalho dela, ela tá afim de te ajudar. Não vai custar caro pra ela, às vezes, um investimento desse, pra você divulgar na sua live o show. Então, procurem parcerias, né? E espero, do fundo do coração, que vocês consigam se reinventar e atingir os objetivos. Pessoal, fica na paz. Mais uma vez, obrigado por acompanhar o canal e curtir os vídeos. e até a próxima vez. Vamos lá.